Hoje, sábado, dia 21 de outubro, Plutão continua ativo, com seu arsenal de táticas perigosas e destrutivas, agora disparadas contra o Sol. O Sol representa, para nós, astrólogos, a consciência, a luz, a clareza. Sob os efeitos de Plutão, as sombras, os impulsos mais primitivos, nossos conteúdos em estados brutos, não lapidados e nossas paixões turvam nossa consciência. Nossas pequenas porções destrutivas, todos nós temos uma porção destrutiva. Não foram convidados, mas compareceram e estão estragando a festa. Cuidado para não se colocar, não se jogar, não ser atraído e entrar no seu buraco, no nosso buraco negro. Todo mundo, de vez em quando, entra lá, é atraído pelo buraco negro e fica ali sentado, lidando com suas trevas. Isso acontece muito sob os impactos, os efeitos da ligação entre Sol e Plutão. Fique também longe de pessoas que impõem a vontade delas sobre os outros, porque esse ciclo aumenta o impulso de poder e dominação para quem já tem esse perfil. Nós assistiríamos de monte, nos palanques do poder, essa exposição e disputa de força. Agora, você será testado para ver se tem poder sobre sua vontade, poder sobre si mesmo, se sua vontade é realmente soberana e se você consegue frear diante daquilo que não lhe faz bem diante daquilo que não é bom para você. Esse é o único poder que realmente conta. É o poder sobre si, o poder sobre a vontade e o poder sobre frear os impulsos que nos levariam para o abismo. E também você será testado para ver se a sua luz vence suas trevas, ou se você é arrastado para fora do seu centro por suas sombras e fantasmas. Nos últimos meses, nós assistimos, ficamos sabendo de quebradeiras e falências, do que pareciam ser grandes, inabaláveis e virtuosos negócios. Esse ciclo, só o Plutão, embora de curtíssima duração, alerta para a saúde financeira das empresas, para elas se afastarem do abismo financeiro, para as empresas e para nós. Pessoal, fico por aqui, enquanto vocês no próximo Céu da Semana, quero agradecer por vocês nos acompanharem, deixarem seus comentários sempre muito estimulantes e principalmente agradecer pela oportunidade, pelo espaço que eu tenho toda semana de estar aqui com vocês, olhando esse céu, estudando esse céu, observando esse céu e traduzindo para vocês em forma de vida. Uma boa semana.